Bom, eu vou começar falando dessa ferramenta aí de programação, que é o Processing, tem gente que fala Processing, Processing, mas enfim, que era originalmente uma linguagem de programação feita para artistas visuais, né? Ela é baseada em Java, ela é um Java desmorotizado. O pessoal lá do MIT, que em 2001, começou essa ferramenta e virou uma fundação que nem tem a Python Software Foundation, que cuida do Python, tem hoje a Processing Foundation, que cuida do Processing, e virou uma coleção de projetos. Eles têm também um outro projeto, que é muito popular hoje em dia, que chama P5JS, que são as mesmas ideias do Processing, só em reexperito em JavaScript. E eu, pessoalmente, uso uma variante que chama Processing Modo Python, que usa o Jiton, que é uma implementação do Python que roda na máquina virtual Java, para acessar essas bibliotecas do Processing tradicional. Eu diria hoje que essa ferramenta, ela é um ecossistema de ferramentas, né? Para a programação, para esse público do design, das artes visuais. Então, tem uma frase meio engraçadinha, que é o Processing serve para estragar os artistas ensinando programação para eles, e estragar os programadores mostrando para eles coisas de interesse visual, aproximando eles do mundo das artes visuais. Então, eles têm esse papel meio duplo. E o meu exemplo era explicando, né? Eu faço material didático, eu dou aula, era explicando o que é o Easing, né? Que é usado em Motion Graphs, é usado em várias situações, né? E é uma função que faz alguma coisa se mexer de um jeito um pouco diferente, né?